É com prazer que no mês de agosto, a loja é sempre linda e completa um ano. Queremos agradecer a cada cliente que tornou esse sonho realidade. Estamos à disposição com moda feminina, masculina, moda teen, infantil e com grandes marcas para melhor atendê-los. Estamos situados na rua Jalira Maria de Lima Pereira. Referência em frente à Agência Bradesco.